Certo, temos um problema. Eu não sei o que tá acontecendo. Ontem, durante o dia do expurgo, muitas coisas aconteceram. Mas a parte mais importante é... No final de tudo, eu e o Opus se unimos aqui. Eu tava bem aqui, e ele tava bem aqui. Com itens. Estávamos fortes, estávamos protegidos. Eu só saí do servidor. Não faz sentido eu ter perdido tudo. Não tá no baú, não tá no outro. Aqui tem algumas coisas. Tem um peitoral, comida, algumas poções. Mas, nada importante. Não faz sentido todos os meus itens serem sumidos. Não tinha como alguém ter me matado. Eu saí do servidor vivo. E quando eu entro, eu entro em frações de segundos. E a real é que eu tenho uma teoria sobre isso. Mas, eu não tenho como confirmar ela. O importante agora é que o dia do expurgo já acabou. E só tem o foco no servidor. Significa que tá seguro pra andar por aqui, eu acho. Mas a realidade é que perder meus itens não é nada comparado ao pior. O Meketreff sumiu. E eu tenho certeza que o foco tá envolvido nisso. Uma ideia boa seria aproveitar que o mente entrou no servidor. E tentar conversar com ele, mas... Do jeito que tá agora, eu não acho que eu dure muito tempo. Tem alguma coisa que sobrou aqui? É só item ruim. A parte boa é que eu tenho um item ainda. Que pode me deixar muito forte, que eu não gastei. E ele fica bem no ender chest. A nossa espada. Se a gente tiver ela em um escudo, a gente é capaz de aguentar uma batalha por muito tempo. Pra conseguir fugir se precisar. Porque agora não dá pra batalhar. Não é uma opção. Eu não tenho foguetes. Eu tenho uma elytra, mas não tá encantada. E agora temos um escudo. Um item que vai salvar a gente se precisar. E eu acho que a melhor forma de começar tudo é falando com ele. Eu quero conversar. Você quer conversar agora, LG? Agora. Tudo bem. Pode ser aqui ou um lugar melhor. Aqui tá bom. Por que você matou a porra? Simples. Porque ele discordou. E se ele quer o caos, o caos é entregue. Pra provar que o caos não serve. Quem sabia disso tudo? O que eu ganho contando, LG? Qual que é o seu intuito de saber? Eu vou ser bem claro com você. Pegaram o meu gato, pegaram minhas relíquias e tiraram tudo que me importava. Você tem sua casa, você tem seu pet, você tem sua aliança, seus amigos tem pets. Eu não tô nem aí pra nada. Ou você falou o que eu quero ou eu vou atrás de tudo. Calma. Além de caçarem o Apu depois dele ser derrotado por ser intrometido, te caçaram também, LG? É isso mesmo? Quem sabia do evento? Quem sabia do evento? Bom, eu preciso te falar uma coisa. Tem pessoas que não foram muito gentis. O Foka tá ali. Você ainda tem uma elytra? Tenho. Quem sabia do evento? Não dá pra conversar aqui. Vem comigo no castelo. Me segue, é só me seguir, não é secreto. Tá, querendo ou não, eu não posso confiar no mente. Ele falou do evento pro pessoal e eu preciso saber quem sabia nesse evento por conta do McFadden. Pronto, LG, podemos continuar a nossa conversa ou não? Sim, eu quero saber quem sabia do evento. Porque quando você contou do evento de última hora pra gente, foi ok. Mas eu quero saber quem sabia antes disso, quem sabia do planejamento, quem tava envolvido no evento. Bom, eu preciso explicar duas coisas. Primeiro, eu montei o clã da relíquia pra juntar pessoas pra defender as relíquias. Por que você começou a falar de roubar a relíquia do Foka porque ele tinha tentado te roubar? Certo? Isso é um ponto importante. Tá. Entendido? Certo. Certo. Pessoas roubaram relíquias. Você e o Apu pelos seus motivos. Certo? Certo. Meu intuito era manter a paz, justamente evitando isso. Manter a paz era matando a gente, deixando roubarem meu pet e acreditando tudo que era nosso? Não. Era mostrando que isso é um problema. Roubar a relíquia é um problema que ia gerar guerra. Agora, duas explicações. O Apu foi explodido porque ele discordou e ele pediu o dia do expurgo. E no dia do expurgo, não existe regra. Ponto. Pra fazer o evento, eu pedi ajuda, pois eu acreditava que durante o evento ia ter alguma coisa relacionada a isso e eu preparei justamente, se fosse necessário, pra mostrar que o dia do expurgo não é bom. Tá. Mas... Quem tá me envolvindo nesse planejamento? Aí que entra o detalhe. Mas, eu pedi ajuda de pessoas que perderam a relíquia, pra elas terem a chance de recuperar as relíquias. Mas eu não combinei nada de caçarem você, te derrubarem e levarem o seu pet. Fala os nomes! Para de enrolar! Isso é importante! Eu não combinei isso. E tem três nomes que tá vinculado a um clã chamado Clã Bedrock, que é o Vitor, Foca e Serra. Tá. Vitor, Foca e Serra. Esses três, quando eu convidei eles, foram estranhos e não concordaram com o fato que eles não poderiam pegar a relíquia que não pertenciam a eles. Você entende? Eles foram contra o próprio princípio que eu apresentei. Você tem alguma informação de onde tá o Meketreff? Não. Eu tô sabendo isso agora, Ligê. Cadê as relíquias minhas do Apu? Com eles, eu não toquei em nenhuma relíquia. Tá, sabemos algumas coisas então. Vitor, Foca e Serra estão por trás disso. O Serra eu não imaginava. O Vitor e o Foca era meio óbvio. Mas bom saber que eles estão agindo juntos. Isso explica muito porque o Apu tá bem envolvido nisso. Então é contra nós dois que eles querem se envolver. E ali está a pessoa que mexeu com o Meketreff. Foca, vou te dar uma chance. Fala aonde tá o Meketreff. Como assim, uma chance? Tu tá de diamante, meu parceiro. Fala aonde tá o Meketreff. Cara, eu não vou falar. Por que eu vou falar pra ti? Tá louco? Não, tenta descobrir aí. Tá no lugar, mano. Tá no lugar. Tá. Numa coisa ele tá certo. Só tem um infício de diamante. Se eu fosse enfrentar ele, na hora que, caso eu morresse, eu ia renascer aqui e ele ia poder fazer tudo. Mas o que ele não se tocou é o que tá bem ali em cima. O pet dele. E o que ele não percebeu ainda é com quem ele tá se metendo. Mas uma coisa é fato. Eu preciso ficar forte urgente. Por mais que eu goste muito do meu castelo, eu vou sair daqui por enquanto. Creio eu que o Apu também vai entrar no servidor e vai tá sem nenhum item. Então, é melhor deixar um recado pra ele. Está na hora de iniciar o verdadeiro caos. Me avise quando pudermos marcar mais uma reunião. E sim, eu também entrei sem itens. Agora é só esperar ele responder. Da minha parte, eu vou pegar tudo que for importante daqui e eu vou sair desse lugar. Eu enviei minha mensagem pro Apu e deu problema. Aí eu vim verificar o que foi e isto aqui não era pra estar quebrado. Esse local tá comprometido. Esse local não tá nem um pouco seguro. Eu preciso pegar uma placa urgente. Oi, vizinho. Tudo bem? O que você quer? Você tá meio estressado hoje. O que aconteceu, velho? O que aconteceu? A sorte dele é que não dá pra eu ir atrás e derrotar ele agora. É impossível. Mas tá bom. Enquanto ele não me encher o saco, eu tenho tempo pra arrumar minhas coisas pra vingança. Aqui não é mais seguro. Fuja. Deixa o recado pro Apu e vamos sair daqui. O próximo plano é o seguinte. Pega essa caixa shulker, coloca lá no meu enderchat. Tudo que é importante eu vou colocar nessas caixas shulkers. A gente vai sair daqui pra ontem. Acho que a pior parte de tudo é que quando eu quiser vir aqui na Irmandade pegar itens, eu não vou conseguir vir invisível. Vou pegar os minérios também que são importantes. A primeira caixa de itens está pronta. Subindo agora no nosso castelo. No nosso terceiro andar, a gente vai ter outra coisa muito importante. Os nossos livros especiais. Toque suave. Mais um toque suave. Fortuna 3. Remendo. Passos furtivos. Papel, foguetes, um pouco de madeira, um pouco de iluminação. E o próximo passo é ir pro Nether. Enquanto eu tenho o Eli traindo em foguetes, eu vou aproveitar e vou coletar muita comida. Pra eu e o Apu ter como sobreviver em outro local enquanto a gente não se resolve nesse problema. E eu sei que muitos de vocês podem estar pensando duas coisas. Uma. LG, tu consegue mesmo só com armadura de ferro derrotar o Foca? Provavelmente. Mas não é ele o problema. O problema é... Um. Eles estão com o Mequetré. Dois. Eles têm todas as Selicas vinhas. Todas as Selicas do Apu. Eles literalmente têm uma besta que é extremamente forte. São invisíveis graças à minha bota. Eles têm uma Elite infinita. Têm a espada do Apu que é super roubada. E têm o Tridente. Se uma daquelas pessoas usar todas as Selicas ao mesmo tempo. E junto com a farm de Totem que eles têm. É praticamente impossível derrotar essa pessoa. E sem os itens certos. Mesmo que eu derrote ela. Eles ainda vão funcionar com o Mequetrefe. E essa batalha vai ser em vão. Como muitos de vocês sabem. Normalmente eu gosto apenas de pegar os itens e ir pro PVP. Eu odeio usar estratégia em combate. Pelo simples fato que deixa tudo menos divertido. Mas agora não é pra ser divertido. A gente tá em guerra. E eu vou com tudo que eu tenho. Vou fazer mais algumas poções antes de ir embora daqui. E a próxima parte é achar a nossa nova base de guerra. E uma coisa é clara. Aqui na Irmandade o Spurgo. Ou o Dia do Spurgo. Já se tornou um sinônimo de medo. E vocês perceberam que eu nunca acionei o Dia do Spurgo né. É porque eu tava em paz. Mas se eles gostam tanto assim do Dia do Spurgo. Eu acho que eles iam gostar mais ainda. De uma semana do Spurgo. Minhas poções estão prontas. Agora é a hora de eu sair daqui. E agora eu vou começar a planejar minha vingança. Eu tava andando pelo mapa até que eu achei esse lugar. Num bioma totalmente desconhecido pela Irmandade. E uma caverna que ninguém nunca explorou. Aqui pode ser a nossa base temporária. Eu vou utilizar esse local pra gente conseguir recursos. Agora que eu já escolhi o local. Eu vou aproveitar. Vou voltar pra Irmandade. E eu vou pegar um baú do fim. Pois com ele eu vou poder trazer tudo que eu tenho pra cá. A parte boa é que enquanto isso acontecia. Eu pensei numa coisa. O mente. Simplesmente o mente. Depois de todo o acontecido. Ele claramente falou como se ele já soubesse que eu tinha perdido o Zip. Como se ele já soubesse tudo que tava acontecendo. Sendo que quando eu desloguei antes de eu morrer. Ele nem tava no servidor. Ele orquestrou o evento. Ele tava de aliado com o flã da Bad Rock. E na primeira oportunidade. Ele se fez de aliado. E jogou a culpa neles. Isso não faz parecer que ele simplesmente orquestrou tudo. Planejou tudo pra se ele quer se perder. Colocar todo mundo contra todo mundo. E só ele ser o único que não tem problemas com ninguém. Só ele que é aliado de todo mundo. No primeiro dia do Spurgo. Ele já queria pegar todas as relíquias pra ele. E agora. Se ele criar uma guerra entre todo mundo. Sobra espaço perfeito pra ele agir. Porque ninguém vai tá contra ele. Eu preciso de provas disso antes de agir. Claramente. A nossa guerra não é apenas contra o Foca. O Serra e o Victor. Eu acho que a melhor forma de manter isso seguro. E recuperar nossos itens. Pets. E nossa segurança dentro da Irmandade. É essa guerra. Sendo contra todo mundo. Eu entrei aqui na base do mente. Em busca de foguetes. E olha que interessante. Moção de velocidade. Invisibilidade. Dano. Regeneração. Força. Claramente. Ele não tava planejando fazer amizade com ninguém. Outra coisa que eu achei aqui nos baús dele. É aquele fogo de artifício que explode. E é branco. Igual o que o Victor usou. A cada segundo que passa. Eu acho mais provas que ele sabia o que tava acontecendo. Ele só queria esconder isso. De qualquer forma. Temos um baú do fim. Fiz um pouco mais de foguete. E agora vamos começar a trabalhar na nossa nova base. Por sorte aqui no meio do caminho tem uma farm de pólvora do beam do alien. Quem sabe aqui tem algumas pólvora pra gente. Vai ser muito útil. É. Não tinha quase nada. Mas tá tudo bem. Vamos embora daqui. Ok. Eu tava pensando muito em qual estratégia seguir pro começo de tudo. E depois de colocar todos os meus itens que eram importantes aqui no baú. Eu deixei alguns Wendershash ainda pra segurança. Eu vou pegar essa picareta de remendo. Essa fortuna 3. E eu vou atrás de conseguir uma picareta com inquebrável ou algo do tipo. E eficiência 5 também. Porque com isso a gente vai poder minerar muita nederita. E minerando muita nederita as coisas ficam mais práticas. Por causa que diamante não é um problema. O grande problema aqui é nederita pra armadura e pro machado e pra espada. E os encantamentos. Mas os encantamentos dá pra resolver com aldeão. E se minha picareta tiver fortuna 3. Quando eu for minerar nederita toda vez que eu quebrar quartzo ela vai ficar se reparando. Então essa vai ser a primeira parte da nossa estratégia de voltar a ter itens poderosos. E a primeira parte pra gente conseguir fazer essas picaretas é aqui no The End. Na farm de XP. A gente precisa de níveis pra isso. Então vamos farmar um montão. E vamos encantar quantas picaretas forem precisas até a gente ter a picareta perfeita. A parte boa é que formar XP nem demora tanto. Porque depois que eu reformei essa farm ela ficou muito boa. E outras pessoas se formaram pra ajudar também. Certo. Acho que juntei todas as picaretas. Eu pego essa daqui de remendo. Junto com eficiência 4 e fortuna 3. Junto com inquebrável 3. Eficiência 4 e toque suave. O toque suave vai ser jogado fora por conta da fortuna. E esta é a picareta do focinho vermelho. O próximo passo é colocar nederita nela. Certo. Agora que a gente já tem tudo. Eu pego aquela barra de nederita que tava bem aqui. Duas barras de ferro. Uma madeira. Bancada do ferreiro. E... Ah, eu esqueci. Nessa versão do Minecraft a gente precisa de um molde pra fazer nederita. Se eu não me engano eu devo ter um na minha base antiga. Eu vou ter que ir lá buscar rapidão então. Tá. Se eu não me engano bem nesse bolo aqui a gente vai ter um molde. Isso. Vou pegar duas nederhacks. Porque eu quero duplicar esse molde. Aqui. Aqui. Pronto. A parte boa é que eu já posso fazer a picareta bem aqui no meu castelo. E pronto. E já sobra também dois moldes de melhoria pros próximos itens. Agora é ir atrás de nederita. E o foco acabou de entrar ali. Guerra. Que isso fique apenas como um aviso pra ele. Certo. Agora aqui temos tudo. O próximo passo é bem simples. Vou fazer algumas poções de resistência ao fogo. Pegar a minha picareta. E vamos atrás de conseguir muita nederita. E esse vai ser meu objetivo nas próximas horas. Certo. Se passou bastante tempo. E eu fiquei minerando muita nederita pegando recursos em live. Eu acho que a gente tem tudo. Agora... Oi? Oi? Deixou presente pra mim? Na verdade não. Acho que isso é seu. Meu... Ué? Não foi tu? Não. Meu machado. Pera, calma. A gente tem muito o que conversar. Vem pra cá. Como você tem itens? Então, eu ia te perguntar o que aconteceu. Então, logo após a gente combinar de sair por 24 horas, eu entrei pra te falar uma última coisa e eu tava sem item já. Pera, já? Tipo, você entrou no dia do expurgo ainda? É, foi coisa tipo de uns dois minutos após a gente sair. Eu entrei e eu não tava com nenhum item. Nenhum. Nenhum. Tava lá ainda no mesmo lugar, mas sem nenhum item. É, não. Eu também. Eu tava spawnei do lado da cama lá, do lado da cama lá, mas não tinha nada. Bizarro. E você descobriu alguma coisa? Como que sumiu ou quem foi? A real é que não. Eu só saí correndo e como você não entrou na hora que deu as 24 horas, eu saí buscar recurso. Então, eu comecei a me equipar já. Ah, faz sentido. Isso explica um monte de item. Então, os meus itens, na verdade, quem devolveu com ele mente. Ah, por quê? Não sei. Eu acho que ele fez algo de errado. Tipo, eu acho que a ideia dele com aquele evento não era exatamente fazer com que eu perdesse as minhas relíquias, mas sim que todo mundo se devolvesse as suas relíquias. Ele queria meio que voltar ao normal, com aspas. Só que meio que saiu do controle e rolou o que rolou. Então, ele quis devolver os itens e ainda me convidou pra tomar um chá. A real é que, assim, existe dois mundos. O mundo que o mente foi manipulado pelos meninos ou o mundo que o mente tá manipulando todo mundo pra ele passar como vítima no final das coisas e ele tá orquestrando tudo por trás. Pra quê? Também não sei. Qual a lógica? Se ele roubar o homem é porque ele não pode querer todas as relíquias pra ele. É, mas digamos que ele consiga essa paz. O que ele não vai conseguir, definitivamente. Mas digamos que ele consiga. Não faz sentido. A relíquia dele é uma picareta. Como que ele vai tirar relíquias poderosas? Tipo, por exemplo, a minha espada, a sua bota, o escudo da defesa. Como que ele vai conseguir essas relíquias difíceis de serem arrancadas? O próprio arco, a besta do Vitor? Mano, não tem como com a picareta. Ele já fez. Manipulando os outros e ganhando confiança. No evento, ele pode ter pego sua relíquia. Pode ter... Eles têm... Só da gente eles tiraram cinco relíquias, eu acho. Não, não tem. Não tem como. Não tem como. Quem tá com a minha relíquia é o Serra e o Vitor. A não ser que eles estejam juntos, né? Exato. Isso que eu tô dizendo. Eu acho que eles estão juntos. Bom, de qualquer forma, ele me convidou pra tomar um chá. Eu acho que ele quer conversar. Eu não tenho muito o que perder. Mesmo que ativem um dia do esprugo de novo, eu só vou perder item. Então, tanto faz. Não, eu acho que nesse caso é meio indiferente. Até porque eu tenho uma coisa pra te mostrar. Você tem eletro e foguete aí? Aham, tenho. Tá, me segue que vai demorar um pouco. Chegamos? Um pouquinho longe, né? É, então. É, depois que tudo aquilo aconteceu, eu me senti muito inseguro quanto a tudo. E eu, real, achei que arrumar briga não era uma boa ideia, levando em conta que a gente tava muito fraco. Pelo menos eu não tinha literalmente nada. Então, o que eu fiz foi o seguinte. Eu corri pra um local que achei que ninguém iria vir e comecei a buscar recursos. Porém, assim, eu vou ser bem sincera, a gente tá muito longe de estar forte como era antigamente ou de poder iniciar uma guerra pra recuperar as helíquias. Mas é um começo. Cara, você montou uma base? Não, um bunker. A gente tem que colocar uma base secreta de verdade. Só que eu tô focado em pegar item, na real. Mano, isso aqui é um bunker, LG. Abre esse açúcar aqui. Olha os encantamentos que tem nela. Oh! Caraca, é emendo. Essas são aleatórias. Abre aqui o baú que tem os minérios. Olha quantos nederitos eu peguei. Caraca, peraí. Mano, quase 16 nederitas. Sim, a minha ideia é o seguinte. Eu quero começar a ir atrás de armaduras, pra gente ter vários estoques de armaduras de nederitas com os melhores encantamentos. Pra quando acontecer de perder uma ou duas, a gente ter mais pra voltar pra batalha. Ah, entendi. Tá, mas, LG, esse lugar aqui não é uma base, cara. Definitivamente não tem como. É, e é bem ruim de acessar aqui, como você percebeu. É, com certeza. Mas peraí, o que exatamente você quer com isso? Você quer fazer um bunker pra deixar vários itens reserva? É, eu quero ter um local seguro pra conversar, pra levar um bunker pra quando precisar, pra se equipar pra batalhas, pra montar estratégias. Basicamente, uma base secreta, né? Acho que é o melhor termo pra isso. Tá, interessante. Eu gosto da ideia. É, só que acho que você percebeu que eu tô focado numa parte da base secreta e eu não quero focar na outra, né? Aham. Nossa, tem comida aqui. Pode pegar, pode pegar, pode pegar. Pera, e você me trouxe aqui porque esse aqui que eu construo é a base secreta. É, mas não precisa ser aqui. Pode ser aonde você quiser. Eu queria mostrar aqui. Se a gente precisar, a gente tem itens que você pode pegar tudo que tem aqui. A gente pode pegar itens pra montar eletras, foguetes, armaduras, o que precisar. Enquanto isso, você trabalha na localização e na construção da base. Tá, eu acho que eu gosto da ideia, mano. Tá, e quando você consegue fazer isso pra poder começar a levar as coisas? Ah, na verdade, eu só tenho uma coisinha que eu preciso resolver. Eu preciso conversar com o mente e descobrir exatamente o que ele quer e o que ele tá pensando. Depois disso, eu já posso começar a trabalhar nesse projeto. Até porque se você focar em conseguir os itens melhores, não tem porquê eu não focar em fazer a base. A gente divide a tarefa. Tá, certo. Ó, não conta pro mente da base e eu parei pra pensar que sempre que a gente tá falando alguém pode estar com os blocos perto ouvindo, né? Sim, é. Definitivamente. E se a gente usar outra coisa pra achar a base? Tipo... Magnetita. Hum, isso é interessante. Até porque a gente pode ir pra base usando poção de invisibilidade. Sim, seria bem mais prático, né? Mas então... Com certeza. Objetivos contra a base, então? Eu penso em algo e pode deixar, eu consigo fazer. Certo. Então, se precisar de alguma coisa, pega aí. Vou focar na minha parte, foca na sua. E em breve, a gente vai pra guerra. Fechou. Combinado. O que é? Combinado.